Pé de Pobo Lógico, se ele tivesse pagado particular Contrataria um plano de saúde E aí alguém que tem um pouquinho mais, vai lá Pega um funcionário corrupto Paga Passa na frente com quem mais precisa E é atendido, e nós pagamos a conta O funcionário corrupto Embolsa o dinheiro do sujeito, porque não há corrupto Sem corruptor Tem que dar cadeia para o corruptor, então tem que dar cadeia para o corruptor Aquele que corrupta, aquele que oferece o dinheiro Também tem que ir para a cadeia Deu uma investigação séria contra esse hospital E a gente também está nessa bronca aí Pode liberar a matéria A denúncia foi feita pelo grupo Vigilantes da Gestão Pública Uma organização não governamental Que enviou voluntários desde o início do ano Para checar possíveis irregularidades Na parceria do Hospital Ompar Com o Sistema Único de Saúde A administração da unidade Estaria cobrando taxas Para que os pacientes pudessem iniciar O tratamento particular E depois continuar o tratamento pelo SUS Os vídeos que você vai ver a seguir Contam com alguns depoimentos Quanto ela cobrou daí da taxa? 100 100 reais ela cobrou? 100 reais ela cobra? Aí ela cobra 100 reais e ela encaminha pelo SUS aí para tratar o restante lá? Isso Aí lá a gente faz assim, aí o exame é feito pelo SUS né? É pelo SUS Estar fazendo pelo SUS vai ter que pagar lá particular Que paguei lá Mas não deram o recibo para ti? Não Eles não dão o recibo né? Não Ela pagou os exames dela Porque ela queria fazer mais rápido Mais fácil pelo SUS também Só que daí ela precisa fazer rápido Demora muito né? Ah pelo SUS demora muito E orientaram a senhora a pagar particular os exames aqui Está fazendo pelo SUS alguma coisa? Não, não é, não é, está pagando Só que assim, tipo assim É metade, é metade do SUS e metade do SUS Está pagando Essas outras imagens foram gravadas dentro do hospital Também pelo voluntário da ONG Vigilantes da Gestão Ele faz algumas perguntas para funcionários Aí eu pago o particular, claro É preciso pagar para adiantar Depois eles conseguem também pelo SUS, ou cirurgia Aí tem que conversar na hora da consulta Na hora que ela fica, a pessoa está vendo Mas eles conseguem ajuda a ONG, né? Eles fazem para o pessoal Nessa clínica em Rolândia, cidade vizinha a Arapongas A recepcionista explica que é possível pagar a consulta de 300 reais E realizar os procedimentos no hospital pelo SUS Depois de um encaminhamento Tá, mesmo pagando o particular aqui Ele consegue me encaminhar pelo SUS? E é seguro ele encaminhar para a Arapongas também? Sim, ele encaminhou bastante Segundo a denúncia, os pagamentos das consultas Variam de 100 a 300 reais E seria uma forma de cortar a fila de espera Do Sistema Único de Saúde Nossa equipe de reportagem Entrou no hospital para buscar explicações Uma funcionária Que se apresentou como chefe da ouvidoria Disse que desconhece qualquer denúncia Sobre este suposto procedimento Tem nada disso A gente desconhece Mas assim que ela sai Um paciente se aproxima E confirma que pagou 100 reais Para agilizar o atendimento pelo SUS Eu tive que pagar hoje O senhor teve que pagar taxinha? 100 reais 100 reais A direção do hospital não quis gravar entrevistas Sobre o assunto Mas emitiu uma nota oficial Dizendo que os procedimentos particulares E os que são realizados pelo SUS Não tem nenhuma relação Essa cobrança que é feita de 100 a 300 reais É de um projeto que se chama Consulta Comunitária Os pacientes que precisam continuar Os procedimentos Mas não querem continuar pagando Eles precisam voltar ao município de origem Que vai aí sim Encaminhá-los pelo Sistema Único de Saúde Portanto, para o hospital Não existe nenhum tipo de irregularidade Todos os vídeos e documentos Reunidos na denúncia Foram anexados à ação civil pública Iniciada pelo grupo Vigilantes da Gestão Que agora aguarda a conclusão do processo A legislação brasileira Veda cobranças paralelas Aos pacientes do SUS E pelo Brasil afora Tem sido não incomum A constatação desse tipo de prática E nós não podemos admitir isso Eu pagando a mesma taxa Entendeu em particular Eu consigo depois os exames Posterior pelo SUS Por exemplo Um especialista Se eu precisar Uma cirurgia Ou se eu pagando a taxa De 100 reais Tem que ser só particular Pode me ajudar? Aí eu convido ao médico Mas geralmente consegue sim Consegue? Não Mas depende do médico Ele que vê se faz ou não faz Geralmente consegue Parabéns Parabéns É justa e correta Você acha certo isso ou não? Nós estamos pagando Por um sistema de saúde Que nesse país é uma porcaria Um sistema que está falido E mata o cidadão pobre Trabalhador que não tem dinheiro E ainda temos que arcar Com esse tipo de situação Descarata Agora com a palavra O Ministério Público Que também se manifestou Sobre o caso O Ministério Público Que se manifestou Sobre o caso E informou A nossa produção Passa para mim A nota retorna Por gentileza Acelera aí a nota Para mim O Ministério Público Também se manifestou Sobre o caso Do processo Informando que a chamada Taxa comunitária Não deixa de ser uma forma De pular a ordem De espera Sem que o próprio paciente saiba Ou seja Fora a fila Que a prática em questão Viola os princípios Da integridade Igualdade da assistência Concluído que é Uma prática ilegal Palavra do Ministério Público Vamos falar sobre isso Estou indignado em casa Está revoltado Manda sua mensagem Aqui para o nosso WhatsApp Que aliás Já está bombando Nesse comecinho de programa Já põe aí Osmar Santiago Vink Alô Osmar Um abraço